Estamos de volta do intervalo, agora há pouco eu falava com o pessoal aqui do Facebook, se você está acompanhando o programa, também quer saber o que acontece por trás dos bastidores, é só você clicar na página Amazonas em Tempo e assistir a transmissão, não tenho como te mostrar agora, porque durante a programação aqui na TV aberta é só mesmo informação, notícia, comentário, mas lá no Facebook a gente mostra um pouquinho por trás das câmeras para você que está aí do outro lado. E lembrando, você pode participar pelo nosso WhatsApp, mandando a tua foto, a tua denúncia, o que está acontecendo com você aí no teu bairro, manda para a gente que a gente vai fazer essa seleção, aí o Alisson também vai fazer a seleção dos assuntos, realmente chega muita denúncia para a gente e a nossa equipe vai bater até na tua porta aí para mostrar essa realidade aí do que realmente tem tirado a tua parte, porque quando a gente fala de infraestrutura, falta de energia, insegurança, aperta, a situação complica, então você pode também registrar esse tipo de denúncia por esses dois telefones que aparecem na sua tela e também o nosso número do WhatsApp. 11 horas e 20 minutinhos, agora a gente vai com mais uma dica para você que está aí começando a preparar o seu almoço, está começando a colocar o tempero no arroz, o tempero no feijão, é carne, é frango, é peixe, o que vai ser a comida aí hoje? Quero saber, manda a foto para a gente, só que antes tem uma dica para você que está preparando aí o prato, para a refeição da casa, dá só uma olhada. Pri, joga para mim aqui que eu tenho uma dica legal do Sazon, que você sabe que nunca deixa você que usa Sazon na mão. Natal com amor, Sazon. Natal é época de festas e de boa comida e com o Sazon tudo fica mais mágico e saboroso para a sua família. Nesse período encantado, Sazon irá apresentear você e a sua casa. Basta enviar uma foto criativa com o Sazon para concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto irá levar uma linda cesta recheada com produtos Ajinomoto. E no fim de dezembro, as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios. São eles, em primeiro lugar, uma TV LED 32 polegadas. Em segundo lugar, um jogo de jantar. Em terceiro lugar, um micro-ondas. A premiação vai ser no dia 23 de dezembro, vai cair numa sexta-feira. Lembrando que o prêmio de novembro vai ser junto com o de dezembro, no dia 23. Mas todas as semanas, de novembro e dezembro, vai ter sexta com produtos Ajinomoto. Sazon, pode variar, pode repetir. Pri, é contigo. Obrigada, Marcinha. Repetindo, a comida fica melhor, mais saborosa. Então você já sabe, manda aquela foto caprichada que você pode ter a chance de levar o prêmio Sazon. Tá certo? Agora a gente vai lá para Santa Teovina, né? Lá tem uma comunidade no Santa Teovina, ali na zona norte da capital, e os moradores andam reclamando da falta de infraestrutura nas ruas, né? E o nosso repórter foi até lá, acompanhou de perto esses problemas. Muita gente reclamando mesmo dessa falta de infraestrutura nas ruas, que oferece até mesmo perigo para quem mora por lá e quem precisa trafegar nas ruas. Vocês viram no início do programa, nós mostramos aí algumas imagens de alguns motoristas passando, né, por aquelas ruas sem asfalto, só buraco. Mostramos também bueiros abertos a céu aberto e bueiros grandes com a boca realmente que engole cinco pessoas de uma vez. E um risco, principalmente agora nesse período de chuva, que a meninada gosta de brincar aí na rua, pode acontecer uma tragédia. E os moradores andam reclamando, só que agora a gente vai trazer primeiro o assunto da falta de infraestrutura nessas ruas ali na comunidade do Santa Teovina. Quem acompanhou e traz os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Vem aqui comigo. Pois é, Priscila, a nossa equipe veio até a rua Aurora Rego, no Santa Teovina, na zona norte de Manaus, onde os moradores passam por vários problemas. Um deles, aqui na rua, é a falta de infraestrutura. A rua está totalmente destruída por conta da chuva e também pelo asfalto não ser de boa qualidade. Um outro problema também, que é crônico na cidade de Manaus e aqui também se faz presente, são os bueiros abertos. Um deles é este aqui, ó. Segundo os moradores, eles falam e alegam que quando chove, a rua fica totalmente alagada. Ou seja, os bueiros estão entupidos. Olha só a situação aqui, a gente não dá nem... é até difícil de andar e transitar por aqui, né? A gente tem um morador que está aqui, ele é o Evandro. Evandro, a situação já se faz por muito tempo, né? Você mora aqui há quanto tempo, aqui no Santa Teovina? Há três anos. Sempre foi assim? Desde quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, está assim. A cada vez que chove, piora mais ainda. E vai comendo o restante do asfalto da rua todinho. Fora os bueiros abertos para te ver como está quebrando o restante, onde está, inclusive o marido da vizinha toda vez paga para ajeitar. Quando entope os bueiros que fica correndo água sobre a rua e o lixo que fica no meio da rua por causa dos bueiros. E é difícil conviver com essa situação, né? Com certeza. E quando chove, piora mais ainda. Olha só, obrigado Evandro pela sua participação aqui no programa da comunidade. É difícil mesmo, viu gente? Até porque quem transita por aqui pode se machucar, caindo nesses buracos, pode também se sujar, né? Quem vai para a criançada aqui vai para a escola e às vezes tem que passar por essa situação. A gente vai conversar com mais moradores aqui. Como é que é o seu nome? Estela. Estela, você mora há quanto tempo aqui? Eu moro há 12 anos. Sempre foi essa situação? O que eu me lembro é a gente, isso aí foi uma situação, a gente está praticamente esquecidos aqui. Eu já tive uma situação aqui que esse bueiro entupiu, aí ficava aquela água podre correndo aqui porque todo mundo usa o bueiro, né? Meu marido pagou uma pessoa para entrar dentro do bueiro, inclusive meu filho também, para poder desentupir o bueiro. A gente já fez apelos em outras emissoras, mas até agora não tivemos êxito algum. E as eleições passaram, terminou, né? A gente fez a nossa parte e agora a gente está esperando que as autoridades façam dela, porque a situação é nossa aqui, quando chove, é uma calamidade. A gente tenta ajeitar, mas... Vocês mesmos tentam ajeitar? Tentam ajeitar, a gente bota uma pedra, bota um cimentozinho, vai capinando, mas a gente está realmente esquecido. O Natal está batendo a porta e pelo que eu estou vendo, a gente vai ficar nessa situação aqui, né? Olha só, só pelas nossas contas aqui, são um, dois, três, são quatro bueiros a céu aberto aqui na rua Professora Aurora Rego. A Ketlyn, que procura a nossa equipe de reportagem, ela vai vir falar aqui com a gente agora. Ketlyn, você estava me falando que não tem nem como passear com seu filho pela rua de velocipo. Não, não pode passear de velocipo com meu filho, porque está vendo aí a situação da rua esburacada, né? E o acidente, vai ter que acontecer um acidente trágico, como de criança mais uma vez caindo no bueiro, para ser resolucionado o nosso problema, né? E aí, eu quero saber o que o prefeito pode fazer pela gente, né? Porque esse é o trabalho dele, né? Cuidar das nossas ruas de Manaus, né? Então é isso aí, a gente quer... eles possam fazer alguma coisa pela gente, né? O povo brasileiro aqui, ó, está precisando. Obrigado, Ketlyn. Olha só, Priscila, a gente daqui a pouco vai voltar novamente aqui da rua Aurora Rego, no Santa Etuvina, na zona norte de Manaus, falando sobre um outro problema muito grave que eles passam aqui também. Mas a gente vê, e é nítido, a situação dos moradores aqui da rua. Rua sem infraestrutura, bueiros a céu aberto, qualquer coisa pode acontecer com uma das pessoas que passam por aqui e realmente a situação que eles querem e alegam é que eles querem aí a solução dos problemas. Daqui a pouco a gente volta, Priscila, falando mais aqui da rua Aurora Rego, no Santa Etuvina. Obrigada, Bruno, trazendo aí os detalhes desses problemas ali na comunidade Santa Etuvina. E daqui a pouco a gente volta a falar com ele, vocês viram, ele vai sair em outro ponto da comunidade, mostrando também que não é só a falta de infraestrutura e bueiros sem tampa que também fazem a insegurança ser maior para quem mora aí. Vocês estão vendo crianças próximas, elas estão bem perto desses bueiros que não tem tampa. Olha só o tamanho, o tamanho do bueiro sem tampa e também do perigo também. Crianças que não tem, querendo ou não, elas não tem tanta atenção assim, não sabem do perigo que correm. Imagina elas brincando aí perto desse bueiro sem tampa. E esse não é o único. Vocês viram que o Bruno trouxe pelo menos três bueiros aí só nessa rua de bueiro sem tampa. Além da falta de asfalto, olha só, vocês estão vendo aí restos de asfalto, muita buraqueira, poças de lama, mato. Então é uma situação realmente que chega a chamar a atenção das autoridades competentes. A gente até aproveita o espaço aqui e diz que a nossa produção já entrou em contato com os órgãos competentes e eles devem sim enviar uma resposta do que deve ser feito nessa comunidade aí. E até o fim do programa a gente vai dizer quando e o que vai ser feito aí nessa rua e nessa comunidade de Santa Etelvina. 11 horas e 29 minutinhos, daqui a pouco a gente volta a falar de comunidade. Porque agora a gente vai falar do projeto Zona Azul que quer reorganizar o trânsito no centro da capital. Vai ficar para o ano que vem mais uma vez esse projeto aí que muitos esperavam que seria feito agora, seria realizado agora, só que não. Vai ficar para o ano que vem e ele é discutido entre os flanelinhas que aguardam uma definição da prefeitura em relação a esse projeto ali. Querendo ou não, eles também têm participação nesse projeto do Zona Azul. E aí o nosso repórter foi lá, acompanhou de perto o Fred Rocha e ele vai trazer os detalhes deste assunto aqui na tela. Vem comigo. O Zona Azul foi criado com o objetivo de melhorar o estacionamento aqui no centro da cidade com vagas rotativas. E que cada carro só vai poder ficar até no máximo 3 horas em cada uma. O motorista vai pagar 2 reais e 45 centavos a cada 60 minutos passados. O objetivo, facilitar a vida de quem vem aqui, por exemplo, fazer compras. Até aí tudo bem. O problema é que o projeto ainda não saiu do papel. Para você ter ideia, o Zona Azul foi idealizado pelo então prefeito Amazonino Mendes. De lá para cá, são algumas vagas foram demarcadas já na atual gestão do atual prefeito Arthur Neto. O Zona Azul ainda precisa sair completamente do papel, porque por enquanto é só uma promessa. Estacionar por aqui requer paciência. Por isso, os motoristas têm pressa para ver o sistema implantado. Favorecerá com certeza a vida de muitas pessoas que vêm rápido aqui, como eu. Agora vou, não vou demorar 3 horas. Daqui a 2 horas estou de volta. Aí vou saindo e deixarei vaga para outras pessoas, com certeza. Por enquanto, 2 mil vagas foram demarcadas. Ao todo serão 3 mil e 200. O Zona Azul deve valer dentro do perímetro das ruas Lourenço da Silva, Ramos Ferreira, Luiz Antony e Avenida Joaquim Nabuco. Enquanto isso, os flanelinhas, que devem ser aproveitados como monitores, vivem dias de incertezas. É, porque todo mundo aqui é a parte de família, então a gente precisa daqui, a gente depende daqui, esse tempo todo. Porque não tem outro trabalho que a gente possa ficar. Segundo o presidente da Comissão de Transportes da Câmara, o projeto atrasou por causa das obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro. Se não houver outros imprevistos, o Zona Azul deve começar a valer no máximo até o meio do próximo ano. Em janeiro já começa a implantação dos sensores e em julho já deve estar todo instalado, já em funcionamento. Uma coisa me chamou a atenção nessa matéria do Fred Rocha, a insegurança daquele flanelinha que realmente precisa de um emprego, de uma renda para sustentar a família. E a categoria não só se sente insegura com a indefinição desse projeto aí do Zona Azul, como também aquele projeto que tramita na Câmara dos Vereadores ali, que pretende acabar, que pode acabar com o trabalho dos flanelinhas, tudo por conta daquela situação, daquela polêmica que nós mostramos aqui, que um advogado acabou sendo aí atingido com uma pedra por um flanelinha, na verdade não flanelinha, um limpador de parabrisas que fica em semáforos aqui da capital, que causou toda essa polêmica aí e levou também o assunto a ser discutido dentro da Câmara. Então quer dizer, é uma categoria que está sofrendo insegurança por todos os lados. Esse projeto que pretende acabar, que pode, querendo ou não acabar, com o trabalho dos flanelinhas na capital, como também a indefinição desse projeto Zona Azul, que além de organizar o centro da capital, que a gente sabe que não é fácil, você condutor que precisa ir ao centro, hoje um dos maiores motivos dos consumidores não ir até o centro é o estacionamento. É muito difícil você chegar no centro e ter um local seguro para você estacionar, você não encontra. Você passa mais tempo rodando para encontrar uma vaga para estacionar do que para você fazer compras, então é muito difícil, estou querendo ou não, o projeto Zona Azul vai ajudar tanto os consumidores que precisam fazer compras, precisam fazer pagamentos ali na área central da cidade, como também esses flanelinhas que precisam ter o trabalho regularizado. Eles vão atuar nesse projeto Zona Azul, só que até o momento o consumidor deixa de ir ao centro, eu estou falando isso porque muita gente que anda, que anda conversando comigo, comentam, olha, eu não vou mais ao centro, eu não vou ao centro porque é difícil estacionar, quando eu deixo o meu carro eu chego, está arranhado, está arriscado, alguma coisa aconteceu, algum carro bateu porque é essa bagunça, não tem mesmo organização, não tem vaga disponível. E aí o que acontece? Muitos consumidores preferem ir aos shoppings porque sabem que lá eles vão encontrar vaga e vão pagar pelo serviço. E aí os flanelinhas também ficam inseguros com todo esse projeto aí que tramita que deve acabar ou não e essa questão da Zona Azul que ainda está indefinida aqui na capital. Agora a gente espera que isso se resolva, né? O consumidor agradece, os flanelinhas também, e aí a gente se resolve com certeza aí o movimento no centro, além de ser mais organizado, o movimento de carros, o comércio também deve agradecer porque a partir disso, desse projeto, mais pessoas, muita gente que deixou de frequentar o centro vai voltar lá a consumir, a comprar porque vai ficar mais organizado. A gente vai poder chegar no centro da cidade e encontrar uma vaga disponível, nem que a gente pague por isso. Mas se for facilitar o nosso serviço, o nosso lado de consumidor, a gente agradece. 11 horas e 34 minutinhos, a gente muda de assunto. E agora a gente vai mostrar aí um projeto de jovens de uma comunidade católica, se preparam para apresentar um espetáculo. Só que antes disso, a gente vai já mostrar esses detalhes aí dessa apresentação, desse ensaio. A gente vai falar para você do Agora Premiado de hoje. Vem aqui, seu Carlinhos, rapidinho. Vamos falar aqui do Carol Beauty Center? Porque hoje você tem a oportunidade de levar para casa o vale-presente de R$100,00. Lá na Carol Beauty Center, um salão especializado em beleza, né? De mulher, de homem, cabelo, em manicure, pedicure. Você que tem do outro lado, está precisando dar uma retocada na raiz? Quer puxar umas mechas iluminadas? Quer ficar mais loira ou quer ficar morena? Você, homem, também gosta de cuidar da aparência? É só ligar para o número 3307-3950 e não dizer alô. Você tem que dizer Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. E aí você leva para casa esse vale-presente. Já aproveita a oportunidade para colocar a aparência em dia, porque o fim de ano está chegando, né? Tem a ceia de Natal, tem o Réveillon e não dá para ficar com aquela aparência de início do ano. Nós só inicia em 2017, já inicia então com a aparência nova, com aquele visual retocado. 11 horas e 36 minutinhos. Tenho agora premiado, mas você pode participar também pelo nosso WhatsApp. Manda aí o teu comentário, a tua denúncia, a tua sugestão. O que você está fazendo? Qual é o rango de hoje? Está preparando almoço? Manda uma foto para a gente também, você cozinhando, faxinando a casa. A meninada está assistindo a televisão? Está assistindo o programa agora? Manda também que a gente vai mostrar aqui durante a programação. E lembrando, nós estamos transmitindo também o programa em tempo real pelo Facebook, né? Agora há pouco nós mostramos aí. Gente de Santa Catarina, né? Assistindo o programa lá do sul do país, querendo saber o que está acontecendo aqui na região norte, no Amazonas, em Manaus, Presidente Figueiredo, Parintins. E você que está do outro lado também não pode ficar de fora. Dá uma curtida lá na página Amazonas em Tempo e assiste essa transmissão. Então, 11 horas e 36 minutinhos, agora sim a gente pode falar, né, diretor desse ensaio? Já pode falar para eles aí? Tem uma galera aí, gente, né, de uma comunidade católica, são jovens, que eles se preparam para apresentar um espetáculo de Natal bem diferente, né? Além da história de Jesus Cristo, ele também, esses jovens, também vão contar a história de Maria, mãe do Salvador, do nosso Salvador. E aí eles estão preparando, né? Estão caprichando mesmo, intensificando os ensaios para o no dia, né? A gente não tem ainda o dia, a gente vai trazer aqui no VT, para no dia dessa apresentação encantar quem deve assistir esse espetáculo, né, de Natal, feito aí pelos jovens de uma comunidade católica. A gente vai trazer aqui os detalhes deste caso aqui na tela da comunidade, você que está aí do outro lado já anota aí o dia, o horário e como você deve fazer para assistir esse espetáculo. Esse espetáculo, até porque Natal está chegando, e a gente sempre fica, né, com o coração mais amoroso, com os sentimentos mais aflorados, e é a época da gente refletir e melhorar como pessoa, ainda mais com a história, né, do maior herói da história, Jesus Cristo, que deu a vida aí por toda a humanidade, sem nada em troca, e além dessa história encantadora que todos conhecem, esses jovens também vão trazer a história de Maria. Vem aqui comigo. Filho de Deus, menino meu, é o espetáculo de Natal que retrata um pouco da vida de Maria, desde o nascimento da mãe de Jesus, até a entrada do Salvador no templo, e mostra todo o amor que Maria dedicou ao filho, exalta o sim da mãe de Jesus ao receber o dom de dar à luz. Conta do nascimento, do crescimento da menina Maria, e depois da fase que ela conhece José, da fase que tem a anunciação de uma forma bem diferente, né. Nossa, ela está grávida numa época que era ruim uma mulher solteira engravidar, né, mas ela aceitou, ela disse sim, e essa peça veio mostrar essa inocência dela. O grupo tem raízes nordestinas, mas além do Nordeste e do Norte, o espetáculo ganhou todas as regiões do Brasil e vários países orientais e europeus. Nos ensaios, os atores seguem firmes e prometem emocionar. Desde o canto, a representação, que deve passar justamente essa emoção para que as pessoas possam sentir realmente o que nós queremos representar no palco. O espetáculo da comunidade Shalom envolve, além do canto, a dança e o teatro. É um musical religioso que mistura rock, forró, jazz, blues e samba. Será apresentado nos dias 10 e 11 de dezembro. Resgatar esse sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus vindo por meio da Virgem Maria. Que legal, né? Então tá aí, 10 e 11 de dezembro, você já sabe, tem como sim colocar na agenda para você conferir de perto esse conjunto de arte e movimentos desses jovens, que não só através do teatro, também da dança e da música, eles devem demonstrar essa paz espiritual, essa paz de espírito nesse período natalino, que não é só em dezembro. A gente tem que ressaltar isso também, que a gente não deve sentir isso só agora nesse período de Natal e Ano Novo, não. Esse refletir como a gente é, quem a gente foi no ano de 2016, não, a gente tem que fazer essa reflexão durante todo o ano. Claro que nesse período, e isso deve ser intensificado, esse tipo de ação, de introspecção, de reflexão, deve ser intensificado. Sim, agora você pode assistir essa peça teatral, dia 10 e 11 de dezembro, um teatro, uma arte preparada com muito carinho desses jovens aí lá da comunidade Xaloma, a comunidade católica. Nós vamos com essas imagens para o intervalo, você que está aí do outro lado, dá um pulo lá no Facebook, a gente continua com a programação e daqui a pouquinho a gente volta, 11 horas e 40 minutos. O verdadeiro Deus na carne O verdadeiro Deus que chora O ânimo atende